Castelo forte é nosso Deus Amado e fortalecido Com seu poder defende os céus Na luta e na fraqueza Nos tenta Satanás Com fúria pertinaz Com arte manhaçal E as luzes tão crues Que em paz não há na terra A nossa força nada faz Estamos sem perdidos Mas nosso Deus sobrou E somos protegidos Defende-nos Jesus O que venceu a cruz Senhor dos altos céus E sendo também Deus Triunfa na batalha Se nos quisessem demorar Demônios não contaram Não nos podiam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Os servos do Senhor Já condenado está Vencido caíra Por uma só palavra Que Deus a luta vencerá Que Deus a luta vencerá Sabemos com certeza E nada nos assustará Que Deus a luta vencerá Com Cristo por defesa Jesus a seu peito A seu peito A sua peito A minha peito A sua peito Amor Eu tenho de andar neste mundo Com a albaca afogando no mar Mas sei o segredo profundo De nele jamais naufragar Cristo é o piloto Para me guiar Da vida vaga Até no céu chegar A luz que ao céu me dirige A santa palavra de Deus Desvios e faltas corrigem Mostrando o caminho dos céus Cristo é o piloto Para me guiar Da vida vaga Até no céu chegar O mar tormentoso da vida Fugindo me busca perder Mas sempre por Cristo mantida Minha alma bondança de ter Cristo é o piloto Para me guiar Na vida vaga Até no céu chegar Assim eu não temo perigo Não vou naufragar neste mar Se Cristo Jesus vai comigo No céu é o piloto No céu sim eu hei de entrar Até no céu chegar Até no céu chegar Não tem mais contigo Eu sempre estarei Oh, única promessa Qual estrela que brilha Lá na escuridão Esta linda promessa Brilha no meu coração Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Os lírios mais altos, beilos puxos estão Os dias mais belos, com depressa vão Cristo, lírio dos vales, nunca mudará Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está E se pelas águas tiver de passar Teus braços eternos, onde me guardar Sim, mesmo no fogo, que vem me provar Meu Senhor me promete, sempre comigo está Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Oh Mestre, o mar se rebota, as ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas, não temos um salvador Não sentida que morramos, podes assim dormir Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submersir As ondas atendem ao meu andar Sossegar, seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que levam o Senhor, o Rei do Céu e Mar Pois todos ouvem o meu andar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre, na minha tristeza Estou quase a surpreender A dor que perturba a minha alma Oh peço, te vem banir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair Pereço sem ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu andar Sossegar, seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que levam o Senhor, o Rei do Céu e Mar Que levam o Senhor, o Rei do Céu e Mar Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar O meu coração, o meu coração O meu coração goza a calma Que não poderá final Fica comigo, oh meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao pôr do destino meu As ondas atendem ao meu andar Sossegar, sossegar Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que levam o Senhor, o Rei do Céu e Mar Tais águas não podem anáutragar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar A ira dos homens, o gênio do Céu e Mar A ira dos homens, o gênio do Céu e Mar Que nas trevas, que na luz Só a Ti recorrerei Só a Ti, meu com Jesus E socorro acharei Só a Ti, meu Senhor Só a Ti recorrerei Só em Ti, Salvador Um refúgio encontrarei Quando lutas, penas, dor Neste mundo encontrar Eu Te buscarei, Senhor E virás me consolar Só a Ti, meu Senhor Só a Ti recorrerei Só a Ti, meu Senhor Só a Ti, meu Senhor Só a Ti, meu Senhor Só a Ti recorrerei Só em Ti, Salvador Um refúgio encontrarei Fortes lutas eu terei Deste mundo encantador Mas socorro eu acharei Em Ti sempre, ó Senhor Só a Ti, meu Senhor Só a Ti recorrerei Só em Ti, Salvador Um refúgio encontrarei Através da tempestade Em qualquer calamidade Me consola esta verdade Cristo Jesus, pensa em mim Pensa em mim, Jesus Meta a luz Me insatisfeito estou Com grande amor sem fim Quanto conforto eu desejo Ouçamos a dia ao beijo Isto, pois, é tudo fecho Cristo Jesus, pensa em mim Pensa em mim, Jesus Receça a luz Pois satisfeito estou Com grande amor sem fim Se eu receio inimigo Tendo o temor do perigo Em Jesus encontro abrigo Cristo Jesus, pensa em mim Pensa em mim, Jesus Receça a luz Pois satisfeito estou Com grande amor sem fim Caso eu vá ausentar-me Dos meus irmãos separar-me Isto, pois, é tudo fecho Cristo Jesus, pensa em mim Pois satisfeito estou Sem medo Pois, Cristo, pensa em mim Jesus Cristo, pensa em mim Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto